Eu não tô nada, eu tô muito quebrado no carro e pés para a cor Menina favorou, favorou, favorou Menina favorou, favorou, favorou Eu me convido, pego, 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 pego Hora de barata, 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 barata Cinquanta e uma camora Cinquanta e uma camora Eu tô de morro, eu tô cortado, eu tô pegas do nulo, eu tô danado Birina barroa, 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 barroa Direita barroa, barroa, barroa Eu tô mentindo, eu tô ponada, eu tô muito pedrago, carbo, dentado Birina barroa, 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 barroa Mais귀ado, barroa, barroa, barroa Eu vim, pinto, perdoe, arroço, bingo, peito, limpo, gringo Pé, glúteos, pra rolar, eu sou do homem quer Eu tô mentindo pra ter a mulher Eu entendo o que é que eu faço Pelo que eu faço, beijo e lixo Pelo que eu fiz, perdoe o que eu faço Pé, glúteos, pra rolar, eu sou do homem quer Eu tô mentindo pra ter a mulher O pará, 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 pará E essa menina pavora, e essa menina pavora E vá, 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 vá E tem uma vabora, essa galera vabora Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Que grande o que me deixou tão sozinho Minimininha, eu adoro Minimininha, eu adoro Em CV cartas eu já escrevi Quando até casa também já comecei Quero correr se você tiver Minimininha, eu adoro Minimininha, eu adoro A solidão vai acabar comigo Sem quem amo não voltar E você que só me dá um castigo Quando já chega, amor Pode gozar Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, eu adoro Minimininha, eu adoro Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Vem lá, este jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem, homem, na noite de luar, de luar Só você, só você, quero beijar Seu azul é a nascento, quero me ver É o sonho mais bonito que eu podia ter Não quero mais pensar em solução Pois meu pobre coração só chama por você, você Vem, homem, na lei, vem amar, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem, homem, na noite de luar, de luar Só você, só você, quero beijar Vem, homem, na lei, vem amar, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem, homem, na noite de luar, de luar Só você, só você, quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer, eu sei que eu sou você Não quero mais pensar em solidão Pois meu pobre coração só chama por você, você Vem, homem, na lei, vem amar Vem, homem, na noite de luar, de luar Vem, homem, na noite de luar, de luar O beijar Tem pena de mim Ficar comigo Você mandou me dizer pra te esquecer Mas eu não consigo Tem pena de mim Tô apaixonado Minha vida é um inferno Tô tomando todas, tô desesperado Tem pena de mim Volta pro seu lado Tem pena de mim Volta pro meu lado Vem de casa, vem, corre Comando que eu estou sozrendo Mas o que deveria? Diretador do meu bem Eu não posso mais viver nessa arcuria Vem de casa, vem, corre Comando que eu estou sozrendo Mas o que deveria? Diretador do meu bem Eu não posso mais viver nessa arcuria Sem pena de mim, sou apaixonado Sem pena de mim, volta pro meu lado Sem pena de mim, sou apaixonado Sem pena de mim, volta pro meu lado Sem pena de mim, volta pro meu lado